Olá, bem-vindo ao canal Venho para mais esta notícia que chega do ator Alexandre Nero da Rede Globo que foi parar no hospital e desabafou que foi pior dor que já sentiu. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Recentemente, Alexandre Nero, de 52 anos, foi afastado das gravações de Travessia, novela da Rede Globo em que ele interpreta o advogado Stênio. Após ir para o hospital e ser internado, devido a um problema de saúde onde teve uma forte crise renal, segundo informações o ator Alexandre Nero precisou ser afastado das gravações da novela Travessia, o mesmo precisou fazer repouso por um tempo. Para se recuperar da enfermidade nas redes sociais o ator desabafou com seus fãs e revelou que está enfrentando dias difíceis na ocasião, ele relatou que foi a dor mais forte que sentiu em toda sua vida. O ator disse morri mas passo bem foi só a pior dor que já senti na minha vida lamentou o ator Alexandre Nero da Rede Globo de televisão. Então gente por esta questão de saúde o ator necessitou ser afastado das gravações da novela. Mas a boa notícia é que apesar deste susto o ator garantiu que está melhor e que já voltou ao trabalho bem humorado o ator brincou com a situação e afirmou ser um vaso ruim. Ele também compartilhou uma matéria que falava de seu estado de saúde e confirmou a crise renal na internet. O ator Alexandre Nero publicou um poema conhecido do escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade que se chama No Meio do Caminho e fez um trocadilho com o texto. Ele alterou a palavra caminho e a substituiu por um rim para expor a situação que vem passando por causa do problema renal. Os fãs do ator comemoraram a melhora do estado de saúde do ator global. Alguns internautas até deram algumas dicas para o famoso cuidar do seu corpo e de sua saúde. Muito triste o ator passar por isto uma crise renal forte. E teve que ser afastado das gravações da novela Travessia. Se você já passou por algo assim, deixe aqui nos comentários. Queremos saber um pouco do seu relato e dicas para poder passar por esta situação. E comenta o que vocês estão achando do ator Alexandre Nero na novela Travessia. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado, te vejo no próximo vídeo.